Fala galera, bem-vindos a mais um vídeo do canal Fogão do Meu Coração e hoje vamos reagir aqui, vamos opinar, vamos mostrar pra vocês quais são os 10 jogadores com maior valor de mercado do Botafogo em 2023 segundo sempre aqui ao site Transfer Market, tá bom? Então qualquer informação que pode mudar, qualquer informação a qualquer momento no mercado do futebol pode mudar mas até agora na última atualização aí do Transfer Market, que foi por volta de novembro de 2022 esses serão os valores e os jogadores mais valiosos do Botafogo esse ano, tá bom? Então já se inscreva, deixa seu like e compartilhe com os amigos, é isso aí, vambora pro vídeo Pelo meio a empiada de bola, olha o Botafogo chegando, cruzamento, Maurício! Acabou o outro soque ali, na festa do Botafogo! Em décimo lugar, né, temos um jogador recém-chegado ao elenco do Botafogo e que foi um destaque aí do Brasileirão e que a gente tem muita expectativa então sem mais delongas ele é Marlon Freitas Marlon Freitas que veio do Atlético Goianiense, tá aqui no Transfer Market valendo 2,5 milhões de euros, tá bom? Então, Marlon Freitas é o décimo jogador dessa lista mais valioso do elenco do Botafogo jogador que é volante e que passou aí pro Atlético Goianiense, pelo Fluminense, Botafogo de São Paulo e vários outros clubes aqui do Brasil e também do exterior, né? Passou aqui por um clube russo, um clube americano, enfim ele sempre teve valor ali em torno de milhares de euros, 100 mil, 600 mil mas hoje em dia fez, tá valendo aqui 2,5 milhões de euros sendo o décimo jogador do Botafogo até um valor de mercado considerado, né? um valor de mercado bom, um valor de mercado importante que tomara que aumenta cada vez mais, né? E por essa vocês não esperavam, olha quem tá aqui também, sou eu, Gustavo tamo aqui também pra falar sobre o novo jogador agora um vídeo mais diferente pra vocês, ver se vocês gostam desse estilo e aí vamos dar sequência aí, né? já que o Gabrielzão falou lá do Marlon Freitas que é o décimo maior valioso hoje no elenco do Botafogo e qual será aí o nono mais valioso? quem você acha aqui? Vai, fala aí tirei o tempo pra pensar, fala aí, fala aí, fala aí nada mais, nada menos que Gustavo Sauer, rapaziada um valor de mercado idêntico ao do Marlon Freitas e tá aí, ó, em décimo, em nono, na verdade como o jogador mais valioso do Botafogo empatado, na verdade, ali com o Marlon Freitas mas tem a vantagem que é ter jogado no futebol português, sei lá não sei, não sei porque ele fica na frente aqui no ranking do do Transfer Market, mas fica na frente por algum motivo, nem pela idade, porque o Marlon Freitas é um pouco mais novo que o Sauer então, o ponto direito de 29 anos do Botafogo tá aí como nono mais valioso o clube, com um valor de 2,50 aqui, no caso, 2 milhões e 50 mil de euros, tá? lembrando que esses valores, cara, são desatualizados hoje ele pode estar fazendo menos, ou ele pode estar fazendo mais não sei qual é a situação atual tanto que, vocês vão ver até lá na frente um jogador que, pô, hoje vale muito mais só que aqui no Transfer Market fala que ele vale muito menos então, vocês vão ver fiquem até o final pra saber então, o nono é ele o Gustavo Sauer, que até então não fez nada pelo Botafogo teve um ano péssimo em 2022 e que do ano em 2023 foi diferente ele passou pelo Boa Vista Bateve, não sei o que das contas Joinville, que foi o principal time que a galera lembra dele é isso, tá hoje no Botafogo aí sempre valendo por volta de 50, 100 mil, 350 e agora 2 milhões aqui e 50 mil o Botafogo pagou 2 milhões de euros por ele e até agora não foi compensado por isso e pra continuar aqui a nossa lista dos 10 jogadores mais valiosos do Botafogo vamos agora pro oitavo oitavo colocado nessa lista que é nada mais, nada menos que mais um reforço que chegou ano passado e ainda não mostrou um bom futebol quem vocês imaginam que seja vamos lá, meu editor é ele, Danilo Barbosa volante que veio aí do Palmeiras tem uns títulos aqui brasileiro e tudo mais campeão de Portugal aqui, campeão da Libertadores que o Palmeiras mandou jogando e na verdade não tem brasileiro nenhum só do Portugal e Libertadores mesmo mas vale também 2,5 milhões de euros tá aí nesse grupo de 2,5 milhões de euros muitos jogadores do Botafogo muitos reforços do Botafogo tendo esse valor de mercado, tá bom? Danilo Barbosa que passou por clubes aqui como o Palmeiras, o Nice da França Braga, enfim passou por futebol belga também Valência da Espanha times importantes começou ali no Vasco então clubes importantes times de renome, né? Internacional e hoje está aqui no Botafogo ainda não desempenhou um bom futebol ainda não estreou direito pra ser bem sincero mas é sim um jogador com valor de mercado alto é um jogador com 26 anos uma idade boa uma idade, assim podemos dizer que ele é um jogador novo ainda e também está valendo ali 2,5 milhões de euros tá bom? passou também pela seleção sub-20 é um atleta que, cara eu espero que desempenhe a melhor futebol aí de sua carreira no Botafogo tá bom? então é isso vamos para o próximo eu só queria fazer um adendo que ele é hoje o único primeiro volante oficial, né? do Botafogo então o Botafogo vamos contratar aí porque não dá pra depender de Danilo Barbosa nesse momento, né? não tem jeito agora em sétimo lugar rapaziada pra gente dar sequência aqui a essa listinha dos mais valiosos é ele Lucas Piazon também com o mesmo valor de mercado mas também se localizando na frente dos outros então estamos respeitando a ordem do transfer market com o mais valioso ele ficou na frente de alguma coisa deve contar mesmo que seja o nome dele mas enfim é o meu ofensivo com o 8T2 de altura como vocês já bem conhecem estava no São Paulo ele passou no São Paulo no São Paulo não foi virar a base no São Paulo e ele passou pelo Chelsea onde teve o seu maior auge teve o seu auge no caso o maior auge é complicado teve o seu auge ali chegou a valer 7 milhões de euros e nessa época no 2014 que ele era a promessa do Chelsea que até hoje é uma promessa que não deu certo e tá aí cara tá aí é o Piazon como o sétimo desta lista lembrando sempre que a atualização de mercado é dia 14 do 11 do 8T2 então não é tão distante mas é esse aí que eles botaram é um jogador que pode ser que valha esse sim pode ser que valha não discordo muito não e aqui em sexto lugar na nossa lista temos um que me chocou mais devido a sua careca do que o seu valor vamos agora para é ele Adrielson olha só como ele tava bonitinho sem uma cabeleira olha só meu Deus pareceu o Alessandro com uma barba que meu Deus cheguei a ter arrepio até quando lembrei do Alessandro Adrielson jogador ali que veio da Arábia na verdade mas passou pelo esporte então jogador que passou por Palmeiras já então tem pouca rodagem é um jogador novo um jogador que tem ali seus 24 anos e ele vale 3 milhões de euros tá essa atualização foi feita em novembro então até novembro em novembro ele varia esse valor não sei mas se aumentou provavelmente aumentou porque ele foi um baita zagueiro um zagueiro muito importante no elenco do Botafogo então tá aí em sexta nossa lista o zagueiro Adrielson que eu espero muito que continue no Botafogo para a próxima temporada tá bom é isso o sexto lugar é dele Adrielson em quinto lugar galera é um cara que eu vou dar uma dica pra vocês se ele brincou oculto né ele marca gols calma calma não precisa estar chutando é brabo demais e o tiqui não é dica eu ia falar que ele é um tiquinho maneiro é o tiquinho bonito é o tiquinho soares tiquinho soares é só um tiquinho bonito mas tá bom pelo menos é um tiquinho entendeu e assim é um tiquinho bonito mas é um ticão bom de bola então tá bom demais tá ele aí em quinto lugar valendo 4 milhões finalmente não tá valendo 2,5 2,50 né 4 milhões de euros que é o valor de mercado atual dele aí acho que vale esse preço sim acho que tem um futebol pra isso e a passagem dele pra só pra ajudar a analisar da base como vocês estão fazendo sempre aqui foi pelo Olimpíacos a gente chegou no Botafogo e foi pro Olimpíacos de graça na época ele valia 6,5 milhões de euros e o máximo que ele chegou foi 9 milhões de euros quando ele estava no Porto e foi para o time da China então esse é o uma base assim do tiquinho que é o jogador o quinto jogador mais valioso segundo o transfer market aqui do Botafogo nesta temporada em quarto lugar da nossa lista tá nada mais nada menos do que o grande volante quem vocês acham que é o grande volante chuta aí chuta aí chuta aí é ele Gabriel Pires muita gente não acha que ele é um grande volante ainda ele ainda tem que render muito mais inclusive temos um vídeo react dos lances dele e realmente provavelmente quando a gente postar esse vídeo já vai ter sido postado react e realmente ele tem que render mais ainda em 2003 mas tem muito potencial ele jogou aqui em grandes clubes como o Benfica começou ali na Juventus foi revelado pelo pelo Rezende antes de ir para a Juventus mas teve uma uma passagem boa na Juventus e jogou em muitos clubes espanhóis ali italianos ao longo da carreira ele tem um valor de mercado de 4,5 milhões de euros tá bom esse é o peso desse novo elenco do Botafogo eu fiz esse eu pensava em fazer um vídeo assim um tempo atrás e o era Rafael Navarro um pessoal assim meio louco e hoje em dia eu fico muito feliz de estar vendo aqui Tiquinho Soares Marlon Freitas Gabriel Pires mesmo alguns não sendo os melhores nomes do mundo mas tipo assim a gente já evoluiu muito tá bom então Gabriel Pires é o quarto nome dessa lista aí do Botafogo dos 10 jogadores mais valiosos desse elenco de 2023 e agora galera chegando no nosso nosso queridíssimo pódio é um jogador que assim passou aqui já a galera curtia muito foi simbora e voltou agora meu filho até então não fez por onde e o nome dele antes de vocês falarem Luiz Henrique o Luiz Henrique saiu daqui magrelão voltou fortão saiu daqui com muito futebol voltou sem futebol então assim esse é o melhor alguém me ajuda porque esse cara voltou assim meio 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 ruim das pernas ali mas eu acho que ele pode melhorar acho que tem tudo pra ser um pouquinho melhor eu acho que ele pode sim evoluir acho que ele tem futebol pra ser um bom ponta inclusive ele tem muito corpo e isso facilita pra ele criar jogadas um pouco pra linha de fundo e tentar jogar ali no corpo botar na frente e cruzar e coisas que ele não tem feito até porque ele tá jogando como ponta esquerda e ele é destro então assim tem muita coisa pra mudar acho que ele ainda vai se reencontrar aqui na equipe mas é um jogador que vale 6 milhões de euros segundo o Transformarket e tá aí como jogador terceiro jogador mais valioso do time nessa temporada nesse elenco ele veio do Marcelo ele fez assim ó bota fogo três passos lá na base pra não sei o que Marcelo bota fogo Marcelo então tá de volta aí e vamos ver se ele realmente vinga né e em segundo lugar temos o jogador que vai gerar controvérsias muita gente defende ele até hoje muita gente acha que ele precisa ainda de bastante tempo outros já não aguentam mais é um jogador que joga bem na seleção de base é um jogador que demonstra potencial que tem um bom físico mas no Botafogo não apresentou ainda um grande futebol e pra muitos foi um fiasco pra outros é apenas adaptação mas essa adaptação de fato está demorando um pouquinho mas isso aqui não é um vídeo opinativo é um vídeo apenas de valores então vamos agora pra ele o segundo colocado vocês já imaginam quem seja é ele Matheus Nascimento tá nossa promessa aí do Botafogo que eu espero muito que vingue sim até porque eu preciso parar de duvidar de seu potencial ele vale nada mais nada menos que 7 milhões de euros no mercado até porque se não vingar o Botafogo pode vender logo e fazer uma bela de uma grana então eu acho que pelo menos uma grana a gente vai receber por esse atleta esse atleta que sempre esteve durante toda a sua carreira no Botafogo então não tem muito o que falar dele tá bom ele esteve aqui desde o sub 17 ali muito bem ele marcou aqui ele marcou mais de gols em campeonatos cariocas e tudo mais só que realmente ele também na seleção ele vai muito bem passou aí pelas seleções de base do Brasil mas realmente no Botafogo estamos esperando aí ainda qual vai ser filho qual vai ser se ele vai render se não vai se vai ser vendido se vai ser emprestado enfim o contrato dele com o Botafogo é até 2025 então estamos bem aparados amparados aparados é difícil mas bem amparados juridicamente com esse atleta Matheus Nascimento nosso segundo colocado dessa lista e agora o Gustavo vem aí informar o primeiro colocado quem será e agora chegamos no primeiro colocado do jogador mais valioso do Botafogo vocês tem algum palpite? antes de eu mostrar pra vocês deixa nos comentários quem você acha que é o jogador mais valioso do Botafogo hoje no elenco quem você acha que tem potencial pra ser esse cara e acredito que a maioria metade vai errar porque eu erraria então acho que a maioria vai errar e acho que eu vou revelar agora acho que eu já vou revelar é um jogador polêmico é um jogador é o Jefim não, não é o Jefim rapaziada é o Patrick de Paula sim é o Patrick de Paula jogador mais valioso ali na mesma faixa do Matheus Nascimento 7 milhões então assim ainda acho que o Matheus Nascimento possa ser um pouco mais valioso com ele por ser mais novo mas aqui no Transfer Market ele tá como primeiro como o mais valioso do Botafogo em todos os stats em todas as coisas sem contar só o valor de mercado então cara é um jogador professor realmente com 23 anos de idade novinho ainda e vale 7 milhões que é um valor interessante lembra que o Botafogo pagou por ele aqui também aqui 6 milhões de euros hoje segundo o Transfer Market vale 7 ou seja o Botafogo se quiser vender já lucra mas assim não sei como e tem aqui os números dele que não são muito não diz muita coisa que ele passou pelo pelo Palmeiras que foi literalmente o único time que ele jogou aqui no desde que na viver da base e tudo mais e na época quando o Botafogo pegou ele segundo o Transfer Market ele valia 16 milhões de euros e o Botafogo pagou 6 ou seja o Botafogo pagou menos 10 menos 10 milhões do que ele realmente valia e isso foi que ele não é um bom negócio então é isso e pra finalizar o vídeo aproveitando aqui esse merchanzinho automático do Google queria falar pra você cara se você quer comprar um chinelão do ovo negro um chinelão do Botafogo uma bola do Botafogo até você é São Paulino e quer comprar no lado de São Paulo também tem tudo vai na Centauro e usa o nosso cupom FDMC10 10% de descontos em produtos vendidos e entregues pela Centauro então se você quer esse descontão FDMC10 lá na Centauro na hora de fechar sua compra e você garante esse desconto pra você beleza então é isso rapaziada sem mais nem menos tamo junto que ficou até o final vem Gabriel vem dar esse alô pra galera dar o tchau e é isso aí é isso não é isso rapaziada tamo junto até a próxima deixa o like se você gostou e não esquece de se inscrever no canal se estiver conhecido por esse vídeo valeu fogo